Bom dia pessoal, dando seguimento na nossa série de vídeos sobre Magnus Billing. Magnus Billing, para quem está assistindo esse primeiro vídeo e ainda não conhece o sistema, é o nosso único sistema open source para provedores VoIP no Brasil. Meu nome é Adilson Magnus, desenvolvedor exclusivamente para telefone IP, trabalho com isso desde 2005, iniciei em 2009 o projeto Magnus Billing com a versão comercial e a partir de 2014 passamos ele para ser open source. Ok? Sou o proprietário da empresa Magnus Solution, que oferece serviços de suporte, consultoria, treinamento, banco de dados de portabilidade e mantemos o projeto Magnus Billing em Magnus Call Center. Como colaborar com o projeto? Você pode colaborar economicamente através do projeto apoia.se barra Magnus Solution. Para quem é desenvolvedor, o projeto está publicado no GitHub com o nome Magnus Billing 6. Este é o vídeo falando sobre como você pode apoiar. Você é desenvolvedor. O seu usuário comum pode reportar bugs. E principalmente para o pessoal, vamos colaborar com a gente, tornar esse projeto mais popular possível. Quanto mais gente usa, mais gente apoia e mais o projeto cresce. Ok? Então, dá um like aí no nosso vídeo, no Facebook também, compartilhe se possível nas suas redes sociais, porque pode parecer que não, mas é muito importante. Um projeto open source é fundamental ser conhecido, ser usado para o pessoal cada vez mais encontrar. Quanto mais pessoas usam, mais pessoas encontram bug, resolvem bug, e também apoiam economicamente para novas funções, assim o projeto cresce. Também lembrando das nossas campanhas para novas funções, esses links eu vou deixar tudo nos comentários, na descrição do vídeo, como sempre. O que que aprenderemos nesse vídeo? É um outro vídeo fundamental, é importante ser visto, mas é bastante simples. Bastante simples vai ser rápido. Tipos de filtro e como utilizar. Vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso, no meu Magnus Billing recém instalado, e vamos para os filtros. Primeiro, os tipos possíveis de filtro. Vamos ver aqui, nesse menu provedor, que eu gosto de mostrar tudo por ele. Existe o tipo de filtro. De string. O que que seria o filtro de string? Você busca uma palavra. Por exemplo, você pode buscar uma palavra que começa com M. Aí está. Você pode usar mais de um filtro. Você pode, por exemplo, buscar que comece com M, que contenha G. Para enviar o filtro, você só clica lá de fora da janela, tá? Então, inicia com M, contém G e termina com 5. Entendeu? Então, você pode concatenar várias coisas. Você pode buscar inicia com, termina com, contém ou igual. O igual, obviamente, não dá para concatenar, né? Porque ele ou ele igual, vê que automaticamente até desseleciona os outros. Tá? Para limpar o filtro, você simplesmente pode desselecionar essa caixinha, tá? Ou clicar no botão limpar filtros. O outro tipo de filtro que tem é o de valor numérico. Você pode buscar maior, menor ou igual. E você pode concatenar, por exemplo. Você quer, por exemplo, buscar menor que 0 e maior que menos 100. Aí está. Você concatenou. Ou você pode buscar igual. 44.050, acho que era, né? Não lembro. Menos 44.050. Não vai me permitir fazer uma busca de valor negativo. Então, igual a 0. Pronto. Viu? Então, já temos 1, já temos 2. O outro tipo de filtro é o para filtrar datas. Você também pode concatenar. Por exemplo, eu quero troncos, provedores que foram criados após dia 1º de dezembro de 2017. Mas antes do dia 31 de dezembro. Melhor, não vai dar nenhum, né? Vamos pegar ali, para selecionar pelas datas válidas ali. Antes do dia 1º de fevereiro. Lista. Filtro 1. Você pode pegar um intervalo de datas. Ou exatamente em um dia. Tá? Você também pode usar os filtros com horas. Olha lá. Hein? Não. Vamos botar aqui após. Vamos botar após o dia 1º. Deste mês. Vou botar aqui hoje. Dia 1º. E vamos botar... Está fechando o menu aqui. Está fechando as horas. Então, para botar horas... Opa! Deu um pau aqui. Provedores. Vamos lá de novo. Filtro. Após. Dia 1º de fevereiro. E aqui você pode editar. Dia... Vamos botar aqui o que eu quero desde a 0 hora do dia. Pronto. Olha lá. Então, vamos... Vamos pegar aqui só para ver que filtra direitinho. Vamos botar após dia 2. Dia 19. Que é hoje. Após as 11 horas. E 23 minutos. Pegou só 3. Perfeito? O outro tipo são os filtros de relacionamento. Por exemplo. Provedor. É um menu com dados. E provedor é usado quando você vai cadastrar um tronco. Tá? Lembra aqui? Quando você clica novo. Provedor se relaciona com algum daqueles provedores que estão lá. Tá? Ó. Então. Cada tronco está vinculado a um provedor. Aqui está. Então, como ele está fazendo a vinculação com um outro menu. Você já só... Abre só para você selecionar. Então, você pode filtrar já. Pegando os dados daquele outro... Do outro menu. Então, é uma combo de relacionamento. Tá? O outro tipo de filtro... É... Combos fixos. Por exemplo. Estado. Ou é ativo ou é inativo. Não tem como... Você pode selecionar mais de um. Obviamente. Como provedor, você também pode selecionar mais de um. Ou todos. Tá? A outra coisa que você já deve ter observado. É que... Quando você tem uma coluna com um filtro. Ela fica em itálico e sublinhada. Tá? Lembrando que para tirar os filtros. É só clicar em limpar filtro. Ou de selecionar a janelinha. Você vê que o nome da coluna volta a ficar... Padrão no padrão. Tá? Como você já deve ter se dado conta aqui... Você pode fazer vários filtros em várias colunas. Por exemplo. Eu quero só provedores... Que seja do... Só tronco que seja do provedor teste. Que esteja ativo. E que termine com dois. Termine com dois. Aí está. Então você pode selecionar vários. Lembrando que... Que se a gente mandar gerar o PDF. Ele respeita os filtros. Que a gente fez. Tá? Assim também como exportar para CSV também. Ele respeita os filtros realizados. Tá? E também alguns... Alguns módulos. Alguns menus. Não são todos. Tem esse filtro rápido aqui. Lembrando que esse filtro rápido. Ele... Ele não filtra por qualquer coisa. Ele já está pré-estabelecido. Por exemplo. Nesse caso aqui. Ele filtra só pelo nome do tronco. Se eu botar T. Ele vai pegar todos os troncos. Começa com T. Tá? Se eu botar com outro. Não aparece nada. A maioria dos... A grande parte dos... Dos... Menus. Tem esse filtro rápido. Ok? Bom. Eu acho que era só isso. Acho que eu não estou me esquecendo mais... De nenhum tipo de filtro. Então. Relembrando. O de string. Texto. Numérico. Combo. Combo relacionado. Combo fixo. Data. São cinco tipos de filtro. Tá? É muito útil para você. Trabalhar com suas tarifas. Com seus clientes. É fundamental. No próximo vídeo. Eu vou falar sobre o botão. Atualizar em lote. Tá? Que junto com os filtros. É. Muito importante. Ter um... Ter um... Um conhecimento bem apurado dele. Para fazer um... Para facilitar a sua vida no uso do sistema. Ok? Um abraço. Até o próximo vídeo.